Boas Gamers, daqui é o Marco e mais um vídeo do MF Gaming. Num ano em que já saiu o God of War, Far Cry 5, Monster Hunter, ainda muitos jogos estão para sair até ao final do ano. E é exatamente isso que vos trago hoje. Vamos por ordem cronológica e vamos começar com o Marvel Spider-Man. Marvel Spider-Man, um dos super-heróis mais conhecidos. Obviamente que é um dos jogos mais práticos e ainda por cima um exclusivo PlayStation 4. Eu já tive a oportunidade de experimentar o jogo. Posso-vos dizer que está muito bom. É uma mistura de um Batman Arkham Asylum, mas com esteroides. Uma velocidade à Spider-Man. É um dos jogos que tu não vais querer perder até ao final do ano. vai sair no dia 7 de setembro. Segundo jogo, Shadow of the Tomb Raider. Shadow of the Tomb Raider vai sair no dia 14 de setembro. O que é que há de falar sobre a Lara Croft? Toda a gente conhece. É um dos jogos também mais esperados do ano. Os estrelas que saíram fez lembrar um pouco aquele início do Rambo. De ele no meio da mata matar tudo. Parece muito isso. Mas, no entanto, é uma trilogia agora que é terminada com o Shadow of the Tomb Raider. Dizem que deve ser o jogo mais agressivo deles todos. Vamos esperar para ver dia 14 de setembro. Próximo Spyro Reunited Trilogy. Tal como o Crash Bandicoot teve direito ao seu remake, agora é a altura do dragãozinho Spyro voltar, então, assim, para o mundo dos videojogos. Este jogo fez um enorme sucesso em 98 para a velhinha PlayStation 1. Agora de regresso às consolas e é um dos jogos que mais espera. Já no dia 2 de Outubro, Forza Horizon 4. Pois é, este jogo já tinha um wipe enorme à sua volta. É um dos melhores jogos de corridas alguma vez feito. E, depois da apresentação na E3, ainda mais cresceu o wipe à volta disto. Com um dia a passar inteiro, com as estações do ano a mudar por completo os mesmos mapas, vai ser certamente um jogo que não vais querer perder. Outubro é aquele mês em que tu vais ficar sem dinheiro nenhum. E este é mais um jogo que sai em Outubro, no dia 5 de Outubro. Com o Assassin's Creed Origins, tudo mudou na franquia Assassin's Creed. E isso tudo vai voltar agora com o novo Assassin's Creed Odyssey. Este jogo traz de volta o universo Assassin's Creed, mas com mais coisas. Por exemplo, vamos poder escolher pela primeira vez em toda a franquia uma personagem feminina ou uma personagem masculina. Esta escolha é algo completamente novo, nunca feito, na franquia e é certamente mais uma razão para querer jogar este jogo. Já estavas a contar os trocos com Outubro? Calma, ainda não acabou. Em Outubro também vai sair o Call of Duty Black Ops 4. Call of Duty Black Ops 4, não é preciso grande introdução. FPS, eu já trouxe aqui o gameplay, caso queiram ver, tem o link na descrição. E é um jogo que muita, muita gente espera, até porque vai ser o primeiro Call of Duty com o modo Battle Royale. Exatamente, o Fortnite veio mudar tudo nos videojogos e este é mais um daqueles que se influenciou no sucesso e tentar recriar isso no universo de Call of Duty. Se eras fã de Call of Duty, vais querer jogar este jogo de certeza absoluta. E já que falamos do Call of Duty, o seu arquirrival, Battlefield V, exatamente, é mesmo isso. em Outubro também. 19 de Outubro está a esperar o lançamento do novo Battlefield V, isto depois deles terem voltado atrás um pouco na história, terem feito o Battlefield 1 relativo à Primeira Guerra Mundial, este Battlefield V não fala sobre a Quinta Guerra Mundial, como é óbvio, mas fala sobre a Segunda, uma das guerras mais retratadas a nível dos videojogos, já com, por exemplo, o Call of Duty WW2, que saiu bem, bem pouco tempo. Battlefield V vai sair, vai ser certamente um dos jogos mais fixos FPS que alguma vez saiu, eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, eu também sou um bocado fã de Battlefield, portanto, sou um bocado suspeito. Portanto, dia 19 de Outubro, Battlefield V. A Em Outubro... Calma, é o último, é o último de Outubro. Dia 26 de Outubro, mesmo mesmo no final do mês em que já não tens dinheiro nenhum, vai sair, para mim, um dos jogos que poderá tirar o primeiro lugar ao God of War este ano, será Red Dead Redemption 2. Você está vindo, amigo? Nos últimos anos, a América estava evoluindo, em seu caminho a se tornar o país mais poderoso do mundo. Novos imigrantes chegaram, os outpostos de outubro se tornaram-se de cidadãos, e a civilização estava spreadando rapidamente into the huge, wild and lawless frontier. Com Red Dead Redemption 2, Rockstar Games aims to create a living world that's not simply open, but deeper. Lembras-te daquele tempo em que tu mascavas tabaco, cuspias para aquelas tuas botas de cowboy? Não te lembras, tu não és dessa altura. Mas este jogo é Red Dead Redemption 2. Quem jogou o primeiro, certamente, que deve estar doidinho para jogar, para pôr as mãos que era neste jogo. Red Dead Redemption 1 foi um dos melhores jogos de sempre, é um dos jogos mais fixos de sempre, é um jogo da Rockstar, os mesmos criadores do GTA, mas aqui no Far West. Um jogo brutalizo, uma história muito, muito fixe, e Red Dead Redemption 2 está com um hype gigante, os trailers têm mostrado muito, muito, eles têm estado com muita calma a tentar não revelar assim tanta coisa do jogo, portanto, este jogo está mesmo uma coisa incrível de hype. Portanto, dia 26 de Outubro, não te esqueças, corre para as lojas e compra o Red Dead Redemption 2. A band de outlaws e outcasts on the run from the pressures of civilized life. 13 de Novembro, um dos Reis do Stealth vai voltar, Hitman 2. Depois do reboot na história do Hitman, com o Hitman, neste caso 1, na altura não se chamava 1, mas agora chama-se, porque vai sair o 2. Estão a perceber? Foi um dos jogos mais fixos que eu joguei de Stealth, muito, muito fixe, andar mascarado, tudo e mais alguma coisa, matar pessoas sem ninguém te ver, ou então matar tudo à frente de toda a gente, mesmo a campeão, é uma escolha tua, se bem que este jogo é um jogo de Stealth. E agora vai sair o 2. Dizem que, ao contrário do primeiro, os capítulos vão estar todos disponíveis logo à partida, portanto, vai ser um jogo espetacular para tu jogares, Hitman 2 vai ser mesmo um espetáculo. Memo, mesmo em jeito de surpresa, a Batesta anunciou um jogo que ninguém contava, Fallout 76. Toda a gente esperava por um Fallout, não estava à espera que fosse tão cedo e tão rápido. Fallout 76 sai este ano em novembro também. RPG com vista em primeira pessoa, mundo aberto, vai trazer muita novidade para os grandes fãs do Fallout. Portanto, em novembro, não podes perder oportunidade de jogar este jogo. É incrível os gráficos que apresentaram na E3, eles mostraram muito sobre o jogo, portanto, é um jogo que tu não vais querer perder, um jogo que não precisa de apresentações, uma das franquias com mais sucesso a nível mundial, e este não vai ser, certamente, certamente, que não vai ser um jogo mau, vai ser certamente um jogo bom, e tu não vais querer perder. Fallout 76. E o último jogo desta lista é um jogo que a Nintendo dedicou a E3 inteira a ele. Estamos a falar de Super Smash Bros. Super Smash Bros. Ultimate vai chegar para a Nintendo Switch no dia 7 de Dezembro. Uma das novidades que este jogo tem, em relação aos outros, é que, quando vais para escolher a tua personagem, tu vais ter, simplesmente, todas as personagens que alguma vez este jogo teve. É incrível o número de personagens que tu vais poder escolher. Smash Bros., um jogo de porrada e plataformas, algo um pouco único, quase que reinventaram este género, e que faz um sucesso mundial, e, como tal, a prova disso é dedicarem uma E3 inteira sobre isso. Depois fazem um Nintendo Direct totalmente dedicado a este jogo. Portanto, a Nintendo está a apostar tudo, tudo, tudo nisto, e tu, se tiveres uma Nintendo Switch, este é um jogo obrigatório. Ora, aqui estão 11 jogos que eu aguardo a tremendas mãos até ao final do ano. São aqueles jogos que eu realmente quero jogar. Há mais, eu sei que há, por isso é que tu vais deixar estes jogos mesmo, todos aí na descrição. Deixa aquele like para apoiar aqui o canal, e já sabes, se não tiveres subscrito, subscreve o canal, ativa as notificações, para não perder pitada. Até breve. Legenda por Sônia Ruberti